Uma novidade para você que nos acompanha, hoje temos estreia aqui no Brasil em Dia. É o quadro Qualifica, que vai mostrar para você diversas oportunidades de qualificação que o governo federal oferece nos mais diversos assuntos de forma fácil, rápida e o melhor, gratuita. Oi, hoje eu vim falar com você que está sentado aí o dia todo na frente de um computador. Isso, você mesmo, olha, eu vim para te dar uma sugestão ótima que é, continua sentado. Sim, isso mesmo, aí na sua telinha existem várias oportunidades para você se capacitar sem sair do sofá. Vamos ver? Atenção produtores de leite e profissionais de assistência técnica e extensão rural. A Embrapa tem um curso gratuito para você. Nele você vai aprender a garantir a qualidade do leite, desde a ordenha até a indústria. Nesse endereço, aqui na telinha, tem todas as informações. E vamos saber o que a escola de governo tem para você? Curso de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Interessou? Então entra aí nesse link que você vai aprender de uma vez por todas sobre os conceitos e várias estratégias para garantia, promoção e defesa dos seus direitos. Dinheiro, ah, o dinheiro, só ter ele na mão por um segundo que ele já voa. Vixe, já vi que o curso de gestão e finanças pessoais oferecidos pelo Banco Central definitivamente é para você. Entra lá correndo e se inscreve para garantir boas ferramentas para gerir suas finanças. Por hoje é isso, mas semana que vem eu volto cheia de outras lindas dicas para que você se capacite. Tchauzinho. Dicas anotadas, hein, Roberto? Sim, boas dicas e grandes oportunidades. É isso, esse quadro volta semana que vem. Semana que vem. Obrigado.